De volta com o Bande Cidade, hora de conferir as condições das estradas com imagens ao vivo da rodovia Carvalho Pinto. Esse aí é o trecho de Caçapava, onde o movimento está bem tranquilo nesse momento. Na Via Dutra, o trânsito é mais intenso, há pontos de lentidão no trecho de Jacareí e também em Taubaté, a partir do quilômetro 117, sentido Rio de Janeiro, devido ao excesso de veículos. E segundo o balanço divulgado hoje pela concessionária que administra a rodovia, o feriado de Natal, que este ano teve um dia a mais, terminou sem registro de mortes no trecho do Vale do Paraíba. No ano passado, foram duas vítimas fatais. Porém, o número de acidentes foi maior, 53 ocorrências entre sexta-feira até a meia-noite de ontem, com 20 feridos. Em 2017, foram 45 acidentes com o mesmo número de feridos. Na travessia da balsa entre São Sebastião e Liabela, nesse momento, o tempo de espera é de aproximadamente uma hora no sentido arquipélago. Sete embarcações operam no momento. Vamos conferir agora a qualidade das praias nas quatro cidades do litoral norte, de acordo com a análise feita pela CETESB. Veja quais estão impróprias para banho. Em Ubatuba, nove locais estão impróprios para banho. São eles, Pissinguaba, Rio Itamambuca, Itaguá, Perequemirim, Lázaro, Dura, Iperoígue, Santa Rita e Lagoinha. Em Caraguatatuba, são quatro praias impróprias. Prainha, Indaiá, Palmeiras e Porto Novo. Em São Sebastião, são 14. Prainha, São Francisco, Pontal da Cruz, Porto Grande, Preta, Boracéia, Cigarras, Arrastão, Deserta, Preta do Norte, Maresias, Boiçucanga, Camburi e Saí. Já em Ilhabela, são dez inadequadas para banho, Armação, Sino, Itaguaçu, Ilha das Cabras, Feiticeira, Veloso, Pinto, Saco da Capela, Itacuanduba e Perequê. E será que vem mais chuva na parte da tarde? E no litoral o sol vai aparecer? Hora de saber todos os detalhes da previsão do tempo no mapa da Somar Meteorologia. Na Serra da Mantiqueira, a quarta-feira segue bastante encoberta e com chuva fraca. As temperaturas ficam mais amenas e a máxima não passa dos 20 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o tempo também segue instável. Os termômetros atingem os 25 graus em São Luís do Paraitinga, Cruzeiro e Bananal e 27 em Jacareí. No litoral, apesar da nebulosidade, a chance de chuva é menor. E o sol aparece entre nuvens. Máxima hoje de 29 graus em Ilha Bela e Ubatuba. Taubaté amanheceu chuvosa e com mínima de 19 graus. E o tempo instável mantém as temperaturas mais agradáveis. A máxima chega aos 27 graus agora à tarde. E a chuva só deve diminuir a partir de amanhã. Mesmo a previsão para Lavrinhas, onde as temperaturas nesta quinta-feira variam entre 17 e 26 graus. De volta ao litoral, em São Sebastião, a quarta-feira segue com nebulosidade variável e pequena chance de chuva. A máxima chega aos 29 graus. No próximo bloco, tem informações sobre o concurso público em São José dos Campos e a alegria da criançada em Taubaté durante a entrega de presentes em quatro bairros da cidade. Agora, uma hora e sete minutos.